No momento mais agradável, quando a gente fala sobre esporte, pra você que nos acompanha no dia a dia, eu sou o Suquinho, né? Vamos começar falando do basquete, é isso? Pois é, você percebeu que quando eu vou ao ginásio, vitória é garantida, né? É isso mesmo, Samuel Cintra, aliás, você está de parabéns pela correria de ontem, apresentar o telejornal e depois ainda fazer todas as reportagens, grande jogo do César e Franca Basquete na noite de ontem no Ginásio Pedrocão, ao lado do nosso querido amigo Max Sogério, narrador esportivo da TV Franca. E que noite, hein? O César e Franca começou muito mal o primeiro quarto, um jogo apático, nos primeiros minutos iniciais, sofrido aí 10 pontos contra 2 apenas, fazendo só 2 pontos no início do primeiro quarto, mas depois o time foi se recuperando no segundo quarto, foi ganhando incorporação, foi melhorando a marcação e conseguiu descontar um segundo quarto belíssimo aí, muitos pontos indo mais à frente aí do segundo quarto, na frente por 5 pontos, 45 a 40 na virada de primeiro para segundo tempo. No terceiro quarto, o time do São José voltou a atacar muitíssimo bem, fazer pressão em cima do time do César e Franca, mas aí o técnico interino, o Pablo, conseguiu controlar os garotos e fazer com que o time pudesse render um pouco mais e consolidar a vitória. No final das contas, uma vitória até elástica, 88 a 72 pontos, 16 pontos de diferença, né, Samuel Cintra? Pois é, e que garante a equipe numa posição boa para a próxima fase da competição, um jogo importantíssimo e uma vitória essencial para a equipe do César e Franca Basquetebol. Com certeza, apesar das alternâncias, o time conseguiu se manter aí vivo com os desempenhos, não é? Dia sexta, do norte-americano David Jackson, que fez 23 pontos e conseguiu também 6 rebotes. O Márcio alcançou 20 pontos e conquistou 8 rebotes pelo time de Franca. Já pelos times, pelo time do São José, o Edir Carvalho fez 14 pontos e 7 rebotes e o Renato Carborelli 12 pontos e 6 rebotes. Vale ressaltar que Franca volta à quadra no final de semana, domingão, a gente estará lá a partir das 5h30 da tarde para enfrentar o Bauru e aí um confronto praticamente direto para decidir aí quem fica na parte de cima para a próxima fase e depois a busca dos play-offs, né Samuel? Exatamente, do elo de gigantes no próximo domingo e que, é claro, o time conta com o apoio da torcida também no ginásio Pedro Cão. Exatamente, e para você, da nossa audiência, vai ter o prazer de ouvir agora o técnico interino Pablo Costa que deu entrevista ao nosso Samuel Sintra após a vitória de 88 a 72 no ginásio Pedro Cão. Técnico interino que está aí, Pablo Costa, diga lá Samuel Cão. Pois é, Marcos Rogério, vitória da equipe francana 88 a 72, uma noite de reencontro. Equipe com a torcida e reencontro com a vitória. Satisfeito, Pablo? Acho que a gente conseguiu, passamos perto por dois jogos aí, a gente sabe da dificuldade que é a não consistência e a rotação um pouco bem enxuta e eu acho que dentro do plano de jogo que a gente traçou foi uma vitória importante, importante para tirar um pouquinho esse peso. A gente sabe que Franca valoriza o jeito que nós estamos jogando, a raça, a entrega, a disposição, mas também é uma cidade que cobra vitórias e a gente também se cobra muito. Então, acho que isso foi bem gratificante hoje, a forma que a gente entrou para buscar essa vaga entre os cinco melhores hoje, eu acho que a gente conseguiu. Bom, no primeiro quarto, a equipe em determinado momento tinha apenas uma falta coletiva. Você parou o jogo, chamou a atenção, falta tem que ser usada na hora certa. É, eu acho que não tinha sido o começo de jogo que a gente planejou, era aquela, falamos antes até, a defesa mais apertada, um jogo com mais contato e não podia a gente ter tomado 20 pontos naquele quarto com apenas uma ou duas faltas. Então, eu acho que esse foi um ajuste que a gente fez, entendemos a necessidade pela limitação, que a nossa defesa tem que ser a nossa carro-chefe, fazer os caras jogarem fora da posição e a partir daí a gente começou a ter o controle do ritmo do jogo e eu acho que esse foi o fator principal e os meninos estão de parabéns e os adultos que se doaram, você vê que todo mundo saiu desgastado do jogo e eu acho que é mérito do empenho que eles tiveram para buscar essa vitória. Bom, e nesse momento de desgaste vem o momento da superação. Duas jogadas que a gente destacou aqui durante a transmissão, uma delas do Paulo, marcado, arremessou de longe, conseguiu fazer a bola de três e essa do Reynan, chama a galera para o jogo. É, a bola que o Reynan roubou e foi num momento importante que ele deu a enterrada. Dois meninos, né, o Zú teve que chutar uma bola, estava atento, que o tempo estava se esgotando. Eu acho que esse é um amadurecimento, né, os meninos ainda estão longe de atingir a maioridade como atleta profissional. Mas eu acho que esses momentos, essa experiência que eles estão tendo nesse momento de necessidade do time, estão fazendo com que eles evoluam, criem essa casca, assim, que vai para ter essa maioridade como jogador. E eu acho que isso vai fazer muita diferença para a formação deles. Mesmo a pegada contra o Bauru? Não, vamos entrar. É isso aí. Acho que a gente achou o caminho. A gente conversou bastante sobre isso, treinamos duramente, mesmo com poucos jogadores, que uma parte da equipe estava na LDB. Nós treinamos intensamente essa parte defensiva, do um contra um. Hoje tivemos alguns erros de penetração, mas foram muito menores do que aconteceu no jogo de São Paulo. Então acho que esse é o caminho. Descansar bastante, recuperar, porque vocês viram no final do jogo, todo mundo estava bem desgastado. Mas para que a gente esteja inteiro e com toda a disposição para o jogo de Bauru, que é outro jogo duríssimo contra um time muito bem montado, né, e com jogadores de alto gabarito. Mas, franca, a gente costuma, às vezes, pregar umas surpresas aí. Pablo, parabéns pela vitória e obrigado por nos atender como sempre. Eu que agradeço. Parabéns pela transmissão, bom demais. Provavelmente todo mundo aí assistindo, família lá, em casa também. Minha esposa com os filhos estavam doentes. Então, sempre bom ter vocês aí também aqui no Pedrocão. Parabéns. Pablo, falando aí, portanto, sobre esse jogo incrível aqui pelo JR23. Parabéns pela entrevista, viu, meu amigo? Show de bola, tirou todas as informações do homem. Bacana, né? Bom demais.